Durante anos, distúrbios gravitacionais levaram astrônomos a especular sobre a existência de um misterioso planeta na órbita do Sol. Algumas teorias dizem que pode se tratar de um minúsculo buraco negro, preso pela força gravitacional da estrela. Encontrar um buraco negro é quase impossível. Para ter a massa atribuída ao planeta 9, essa região do espaço-tempo teria apenas 5 centímetros de largura, o que a faria ser invisível na imensidão do universo. Ed Witten, físico do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, tem um plano para encontrá-lo. Ele sugere o uso de uma frota de naves espaciais minúsculas. Segundo ele, se pelo menos uma delas for desviada por uma força inesperada, esse pode ser um sinal da existência do buraco negro. Ed Witten, físico do Instituto de Estudos Avançados 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 de Estudos Obrigado.